Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então meninas, ó Vocês sabem que eu faço preparativos de festa, né? Faço as coisas das minhas Diabo de Mikaeli É... De Mikaeli eu já também já comecei a fazer algumas coisas Pra festinha dela Então eu peguei o encomendo, meninas, de gravatinhas Do tema Mickey e de tiaras Minnie Então eu vou fazer aqui pra vocês É a primeira vez que eu faço Então vai ser... Esse aqui meu até é doendo Olha eu tomando a espinha Essas duas aqui Tá doendo mesmo Se nem mexer a boca que dói Então... Ah, mas um pouquinho aí, por favor Então meninas, ó Eu resolvi gravar porque Tem pessoas que querem fazer Mas não sabem como Eu também não sabia, tá? Eu peguei... Eu fiz um molde assim A mão mesmo, tá? Mas tem molde lá no Google Eu vou fazer vocês colocarem molde e gravata da Mickey Ela derrubou a caixinha Então meninas, ó Isso aqui eu fiz a mão mesmo Sem régua, sem nada Aí eu fiz aqui, ó Como se fosse fazer um triângulo, né? Ao contrário E subir aqui, subir aqui E aqui eu desenhei a cabecinha do Mickey É muito fácil, tá meninas? É muito fácil E aqui eu coloquei três botãozinhas Então, ó Vamos usar do molde Eu vou colar com cola quente, tá? Mas pode ser cola de EVA Mas tem uma pistola, né? Vou colar com uma pistola E vou estar usando o EVA preto e o vermelho Pra fazer a gravatinha E um lápis pra gente passar o molde, tá? E a tesoura, né? Pra passar o molde pra o EVA Então eu vou cortar aqui Daqui a pouco eu volto, tá? Lembrando que eu nunca fiz, tá meninas? É a primeira vez pra ensinar aqui com vocês Mas tenho certeza que vai dar certo Tenho certeza que vai dar certo Até ficou bonitinho, né? O molde aqui na folha Eu usei uma folha que já tinha Já não servia pra fazer o molde Tá recorregando tudo aqui Até a Kenia falou Não só a Kenia Mas também Teve um comentário lá no vídeo Das caixinhas de EVA Do tema Frozen Teve um comentário que a menina Falei assim Faz um vídeo mostrando Como é que você faz as caixinhas Porque você só mostra Ela já pronta Eu falei, tá bom Vou fazer uns vídeos Aí mostrando Quando eu começar a fazer umas caixinhas Eu mostro como é que eu faço Então é isso, meninas Eu vou recortar aqui, ó E daqui a pouco eu volto, tá? Tchau 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 Já recortei aqui a gravatinha, né? A pontezinha da gravatinha E aqui a cabecinha do níquel Pra colar aqui, ó Em cima da gravata E recortei a olho mesmo, tá? Esses três botãozinhos aqui Que é pra ficar assim, ó Olha como fica fofinho, gente Ah, eu só vou te falar pra vocês Eu vou estar usando Aqueles elásticos Que tem branco, que tem preto Eu vou ver esse colo do preto Que é pra colar aqui atrás Assim, ó Mais ou menos Nessa parte aqui da Balançou aqui Nessa parte do Aqui atrás da cabecinha, tá? Pra os meninos colocarem na cabeça Pra ficar no pescoço Então vamos começar aqui a colar Só que eu não comprei ainda Assim que eu montar ela todinha com o elástico Eu vou deixar a foto aqui no vídeo pra vocês, tá? Tchau 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 E assim ficou a gravatinha Aqui você colocar o elásticozinho Colar aqui atrás, ó Aí a medida que vocês quiserem Mas eu vou colocar uma medida Mede, né? Alguma cabeça de alguma criança Aqui foi a menina de hábila Pra estar colocando o elásticozinho aqui, tá? Mais finas, ó Eu amei Essa é que é muito fofinha, né? Muito fofinha mesmo Aqui vai ser pra dar pros meninos, né? Como é Mickey E pras meninas fazer a tiarinha Quando fizer a tiarinha eu venho aqui e mostro pra vocês também como é que eu vou fazer, tá? E vou deixar a fotinha aqui Com o elástico colocado Faz isso? No dia da festa, ó Dá o charme na festa, né? Vamos dizer que dá Então é isso, meninas O vídeo de hoje foi esse Ensinando pra vocês como fazer a gravatinha do Mickey, tá? Muito obrigada Pelos comentários Vocês estão vindo aqui assistir os vídeos Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês Sou muito agradecida a Deus primeiramente E a vocês Um beijão Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau